A uniformização da jurisprudência é fundamental para evitar que o mesmo tribunal profira decisões contraditórias sobre a mesma matéria. Para o julgamento de uma questão de direito relevante, entra em cena o artigo 947 do Código de Processo Civil. É o incidente de assunção de competência. O IAC consiste basicamente em um instrumento processual que permite que uma causa seja julgada por um órgão colegiado superior, em vez de ser apreciado pelo órgão originalmente competente. O relator, ao identificar uma causa de grande relevância social e interesse público, pode, de ofício ou a requerimento das partes, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, remeter o processo para uma sessão ou plenário ou órgão especial previsto no regimento interno da Corte. A finalidade do IAC é a estabilização, preventiva ou não, da jurisprudência e a formação de precedente de observância obrigatória a todos os juízes e órgãos fracionários do tribunal, sendo possível ajuizamento de reclamação em caso de desobediência da decisão em IAC. O IAC pode ser encaminhados recursos, remessas necessárias ou ações de competência originária para a decisão. Não apenas recursos. As situações que ensejam o IAC são as seguintes. Relevância do ponto de vista jurídico e interesse público, grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos, prevenção e solução de conflito jurisprudencial entre câmaras ou turmas do mesmo tribunal, apreciação de questão de direito nunca de fato. O incidente de assunção de competência, ele integra o microsistema de formação de precedentes vinculantes. Então, ao lado do repetitivo, temos no STJ o IAC, incidente de assunção de competência. Ele faz um paralelo com o repetitivo, porque não é necessário para se instaurar o IAC a existência de uma multiplicidade de recursos sobre uma questão. Basta a existência de uma questão relevante e não há necessidade sequer de um recurso. O IAC pode ser instaurado, inclusive, em processos de competência originária. Como ele integra o sistema de precedentes vinculantes, entende-se que se aplica ao IAC o mesmo rito dos repetitivos, com intervenção do Ministério Público, manifestação dos amigos da corte e, eventualmente, audiências públicas.